Vocês não vão acreditar nas novidades que a Apple acabou de anunciar na WWDC. Eu vou contar tudinho pra vocês, então se prepara porque tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos lá! Então, primeiro de tudo, a Apple trouxe uma revolução pra calculadora do iPad. Agora dá pra usar a calculadora como um bloco de notas. Imagina só, então, que você vai poder fazer suas contas ali mesmo, como tá no vídeo de demonstração. E se precisar anotar alguma coisa, você já escreve tudo ali na hora mesmo. E o mais legal é que você vai poder ter as respostas em tempo real. Enquanto você vai lá anotando, a calculadora já vai fazendo os cálculos aí pra você e te mostrando os resultados instantaneamente. Não precisa mais ficar ali alternando entre aplicativos ou pegando papel e caneta. É tudo ali na ponta dos dedos. Então, pensa na praticidade no dia a dia. Tá estudando, tá fazendo aquela conta complicada e de repente precisa anotar um número importante ou um resultado ali intermediário. Agora é só escrever ali mesmo, né, na calculadora, sem estresse nenhum. E ainda com a tecnologia de inteligência artificial que a Apple tá usando, ele vai te ajudar a resolver os problemas de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Essa é só uma das muitas novidades que eles apresentaram. Mas já dá pra sentir aí o gostinho do que vem por aí. A Apple realmente caprichou dessa vez. A gente vai ver todas as novidades aí que vão facilitar muito a nossa vida. Inclusive, eu trago sempre tudo em primeira mão aqui do mundo da inteligência artificial na nossa série Inteligência Artificial Update. Que sai vídeo aí quase todos os dias às 19 horas aí do Brasil. Tô avisando aqui nos vídeos que agora começa a temporada aqui de férias na Itália. E pode ser que alguns dias os vídeos saiam em horários diferentes, mas podem ficar tranquilos que eu vou continuar atualizando vocês sobre tudo. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever agora, ativa o sininho pra receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo no canal. E se você ainda se tornar membro, você vê os vídeos do EA Update primeiro de todo mundo. Gente, vocês não vão acreditar na parceria bombástica que acabou de ser anunciada. A Apple e a OpenAI uniram as forças pra integrar o chat de APT diretamente no iOS 18, iPadOS 18 e o MacOS. Então, a gente vai ter agora o chat de APT ali disponível o tempo todo nos dispositivos da Apple. Deixa eu te contar como isso vai mudar a nossa vida. Porque imagina só que você tá usando o seu iPhone ou iPad e aí você precisa de uma ajudinha ali rápida com alguma coisa. Seja responder um e-mail complicado, resumir um texto enorme ou até mesmo criar ali um planejamento diário. Com o chat de APT integrado no sistema, você só vai precisar chamar ele e ele já vai tá lá prontinho pra te ajudar no que você precisar. Então, é como ter um assistente pessoal super inteligente à sua disposição. E não é só o iOS ou o iPadOS não, tá? No MacOS, essa integração vai ser ainda mais poderosa. Porque se você tá lá trabalhando no seu Mac, precisando de uma mãozinha ali pra programar, escrever um artigo, até mesmo pra resolver ali uma dúvida de última hora. O chat de APT vai tá ali prontinho, integrado diretamente no sistema. E essa parceria aí promete deixar tudo mais intuitivo e mais fluido, né? A gente não vai precisar mais abrir aplicativos separados ou buscar ferramentas online. Vai tá tudo integrado ali no sistema operacional. O que eu acho mais incrível é como isso vai transformar a forma como a gente interage com os nossos dispositivos. Porque o chat de APT já é uma ferramenta poderosíssima, né? E ter ele integrado no dia a dia, nos produtos da Apple, vai ser um verdadeiro game changer aí. E a produtividade vai tá lá nas alturas, né? A gente vai conseguir resolver tudo de uma forma muito mais rápida e eficiente. Então, se preparem, porque com o iOS 18, o iPadOS 18 e o MacOS, os nossos dispositivos aí da Apple vão ficar ainda mais incríveis e inteligentes com a ajuda do chat de APT. Agora, segura essa novidade sensacional que a Apple anunciou. A Apple Intelligence. Agora, a Siri vai ficar ainda muito mais esperta com o reconhecimento de tela e capacidade de executar ações no nosso nome. Então, a Siri vai conseguir ler o que tá na tela do seu iPhone, iPad ou Mac. Então, você tá lá no meio de uma conversa por mensagem, alguém te manda o endereço, por exemplo. Aí, antes, você tinha que copiar o endereço, abrir o mapa, escolar lá e aí sim ver a localização. E agora, com essa atualização, a Siri vai conseguir identificar automaticamente esse endereço na tela e abrir o mapa pra você, sem precisar mexer um dedo sequer. E não para por aí, não. A Siri também vai poder executar ações no nosso nome, né? Por exemplo, se você receber um e-mail pedindo pra marcar uma reunião, a Siri pode ler isso e já criar um evento no seu calendário, né? Ou então, se você tiver vendo ali uma receita online, a Siri pode adicionar os ingredientes na sua lista de compras no aplicativo de notas ou até mesmo no aplicativo de lembretes. E outra coisa super prática é quando você tá navegando na web e vê alguma coisa interessante, tipo um produto que você quer comprar. A Siri pode pegar as informações desse produto e fazer uma busca por você, comparar preços, né? Ou até também comprar, finalizar ali a compra, se você permitir, aceitar ali. Tudo isso de uma forma super integrada e sem complicações. E o mais legal é que isso vai fazer a Siri parecer mais um assistente pessoal de verdade. Ela vai entender o contexto do que a gente tá fazendo e ajudar de uma forma proativa, sem a gente precisar ficar explicando cada detalhe. Então é como se a Siri tivesse dado aí um upgrade e ficasse muito mais inteligente e útil no nosso dia a dia. E agora tem a novidade do toque pra ganhar dinheiro, né? Agora vai ser possível pagar alguém usando outro iPhone sem precisar de número de telefone ou e-mail. Vamos ver como que funciona isso. Então imagina que você tá lá em um encontro com seus amigos, né? E chegou a hora de pagar e dividir a conta. Antes você precisava pedir o número de telefone ou o e-mail de todo mundo pra fazer uma transferência, né? Pra fazer um Pix. Agora, com o toque pra ganhar dinheiro, isso vai ficar muito mais fácil. Tudo que você precisa fazer é aproximar ali o seu iPhone do iPhone da pessoa e pronto. O pagamento é feito na hora de um jeito aí super rápido e seguro. Funciona mais ou menos assim. Os dois iPhones precisam ter essa funcionalidade ativada. E quando você quiser fazer um pagamento, é só tocar seu iPhone no iPhone da pessoa, como mostra aqui no vídeo de demonstração, que a pessoa vai receber. A tecnologia NFC entra em ação e faz essa mágica aí acontecer. E é só tocar e o dinheiro vai direto pra conta da pessoa sem nenhuma complicação. E a Apple pensou também na segurança, né? Os pagamentos são protegidos pelo Face ID, o Touch ID ou o código de acesso pra que você tenha que autorizar essa transação, né? Então, como não precisa compartilhar número de telefone ou e-mail, a privacidade também fica mais garantida. E isso vai facilitar demais a nossa vida em várias situações, né? Desde dividir a conta no restaurante, pagar aquele amigo que comprou os ingressos do cinema, né? Ou até mesmo em eventos aí, feiras, onde pequenos comerciantes podem aceitar aí pagamentos de forma super prática e rápida, sem precisar das maquininhas de cartão ou de aplicativos aí mais complicadas. E agora, com o Apple Intelligence no meio, o aplicativo de e-mail da Apple vai ficar ainda mais inteligente e entender o conteúdo dos e-mails pra mostrar as imagens mais urgentes no topo da caixa de entrada. Então, vamos ver como funciona. Você abre lá o seu e-mail de manhã e tá cheio de mensagens novas. Normalmente, você teria que passar aí uma por uma pra ver o que é importante ou não, certo? Mas com o Apple Intelligence, isso vai mudar completamente, porque o e-mail vai usar a inteligência artificial pra analisar o conteúdo de cada e-mail e identificar quais são os e-mails mais urgentes. Então, aquelas mensagens importantes, como a reunião de última hora, o prazo de uma entrega ou uma resposta que você tava esperando, vai aparecer logo no topo da sua caixa de entrada. Essa funcionalidade é perfeita pra quem recebe muitos e-mails todos os dias e precisa priorizar o que realmente importa. Então, você não vai mais precisar perder tempo ali procurando as mensagens importantes no meio de um monte de e-mails aí promocionais ou que não são tão importantes. A Apple vai fazer isso por você aí organizando tudo de uma maneira muito mais eficiente. E o meio também vai poder categorizar os e-mails automaticamente. Então, por exemplo, ele pode separar mensagens de trabalho pra pessoais, os promocionais e assim por diante, como é no Gmail, né? E além disso, o e-mail também vai aprender com as suas ações. Então, se você costuma marcar certos tipos de e-mail, como urgentes, ou arquivar outros rapidinho, o Apple Intelligence vai pegar essas dicas e vai melhorar cada vez mais. E agora, o Mac OS 15 vai permitir que a gente espelhe o nosso iPhone diretamente no Mac. Então, agora vai ser super fácil ver e controlar o que tá rolando aí no seu iPhone usando a tela do seu Mac. Vamos ver como vai funcionar. Então, se ela tá lá trabalhando no seu Mac e precisa acessar alguma coisa lá no seu iPhone. Antes, você teria que pegar o seu iPhone, desbloquear e fazer tudo por lá, né? Mas com essa nova funcionalidade do Mac OS 15, tudo vai ficar muito mais prático. Agora, você pode espelhar a tela do seu iPhone direto no Mac. Isso significa que tudo que você vê no seu iPhone vai aparecer na tela do Mac e você pode controlar tudo por lá também. Pra fazer isso, é super simples. Os dois dispositivos precisam estar conectados na mesma rede Wi-Fi, né? E claro, com a função de espelhamento ativada. Aí, depois, é só ir lá nas configurações e iniciar o espelhamento. E pronto! A tela do seu iPhone vai aparecer no seu Mac e você vai poder usar ali o mouse e o teclado do Mac pra navegar no seu iPhone. E isso é ótimo pra várias situações aí do dia a dia. Se você tá numa reunião e precisa mostrar alguma coisa no seu iPhone, é só espelhar ali no Mac e compartilhar a tela na videoconferência. Se você precisar responder mensagens ou acessar aí aplicativos que só tem no seu iPhone, faz tudo pelo Mac sem precisar ficar trocando de dispositivo. E a melhor parte é que tudo isso funciona de uma forma aí super integrada, do jeito que a Apple sabe fazer. A experiência vai ser fluida e você nem vai perceber que tá usando dois dispositivos diferentes no mesmo lugar. É como se o seu iPhone e o seu Mac virassem um só. E outra coisa legal é a possibilidade de usar essa função pra mostrar fotos, vídeos ou até jogos do iPhone numa tela maior. Então imagina você jogar aquele jogo seu favorito do iPhone, mas na tela do Mac. Ou então mostrar as fotos das férias pros amigos diretamente no Mac sem precisar transferir nada. Então essa novidade aí é super legal. E agora a Apple também anunciou o Genmode. Que agora a gente vai poder criar os nossos próprios emojis diretamente no dispositivo usando o Apple Intelligence. Vamos ver como vai funcionar. Então você quer um emoji que realmente capture aquela expressão, aquele sentimento que você tá tentando passar naquele momento, mas nenhum dos emojis padrão parece que fica bom, né? Com o Apple Genmode você pode criar emojis personalizados de um jeito aí super fácil e divertido. A Apple Intelligence vai ajudar nesse processo, fazendo com que seja super simples criar algo único. Funciona mais ou menos assim. Você começa ali com uma base de emoji, né? Que pode personalizar tudo, desde as cores, expressões faciais, até os acessórios e detalhes específicos. Quer um emoji lá com o seu cabelo? Dá pra fazer? Quer adicionar um óculos ou um chapéu ali engraçado? É só ajustar ali mesmo. Tudo isso direto no seu dispositivo, sem precisar de aplicativos extras ou habilidades ali de design, né? A Apple Intelligence vai tá ali pra te ajudar, sugerindo opções e ajustando os detalhes pra garantir que o seu Genmode fique perfeito, do jeito que você quer. E você pode até tirar uma foto sua e usar como referência. E a inteligência artificial vai transformar isso num emoji personalizado. Então imagina que incrível você ter ali um emoji que realmente parece com você ou com a expressão que você quer passar, né? E além disso, esses Genmoji podem ser usados em todas as suas conversas, né? E postes, dá pra enviar pelo iMessage, né? Usar nas redes sociais, até nos e-mails. E como são criados diretamente no dispositivo, você pode ter certeza de que a sua privacidade tá garantida nesse caso. E a Apple tá realmente arrasando aí nas novidades, né? Tem mais uma que vai deixar a gente de queixo caído, que são os Image Plain Grounds. Agora a gente pode gerar imagens diretamente no dispositivo e compartilhar elas entre os aplicativos de um jeito, assim, super fácil e prático. Eu vou contar pra vocês como isso vai funcionar aí, porque é tão legal. Então imagina que você lá tá criando um documento, né? Postando nas redes sociais, ou até trocando imagem lá com os amigos e precisa de uma imagem específica. Com o Image Plain Grounds, você não vai precisar mais procurar na internet ou usar aplicativos complicados de edição. Agora tudo que você precisa tá ali no seu dispositivo, na palma da sua mão. Ele usa uma poderosa tecnologia de inteligência artificial da Apple pra te ajudar a criar imagens, assim, incríveis. Você pode começar do zero, ou usar modelos e sugestões da própria ferramenta. Se você quer criar um meme engraçado, por exemplo, uma arte pro seu projeto, até uma imagem bonita mesmo pra postar, tudo isso vai ficar super fácil com esse recurso. Então, além disso, a integração entre os aplicativos é muito legal, né? Você cria a imagem no Image Plain Grounds e você pode compartilhar diretamente no iMessage, mail ou nas redes sociais, né? Ou qualquer outro aplicativo que você use. Então é tudo super fluido, né? E o processo é bem intuitivo. Você abre ali o Image Playground, escolhe o tipo de imagem que você quer criar, ajusta os detalhes ali, como cores, texto e elementos gráficos e pronto. A sua imagem já tá prontinha pra ser usada. E o melhor de tudo é que isso acontece diretamente no seu dispositivo, então garante que as suas criações sejam mais rápidas e mais seguras. E agora, as imagens geradas por inteligência artificial podem ser personalizadas pra cada usuário. Vamos ver como isso vai funcionar. O Apple Intelli já está usando a inteligência artificial de ponta pra entender não só o que você tá tentando criar, mas também o contexto pessoal de cada usuário. Isso significa que a ferramenta pode considerar suas preferências, né? O histórico de uso e até o que você gosta de compartilhar nas redes sociais pra gerar imagens que realmente tem a ver com você. Então imagina que você quer criar uma imagem pra postar nas redes sociais sobre as suas férias, por exemplo. O Apple Inteligência vai lembrar dos lugares que você visitou, das fotos que você tirou e até dos temas que você costuma usar. Então ele vai sugerir os elementos e estilos que já combinam com o seu gosto e com o seu contexto das férias. E outra situação super legal é quando você tá trabalhando em um projeto ou uma apresentação e o Apple Intelli já pode entender o tipo de projeto que você tá fazendo, seja ele pra escola, trabalho ou um evento especial e ajuda a criar imagens que encaixam perfeitamente. Por exemplo, se você tá fazendo uma apresentação sobre o meio ambiente, ele pode sugerir imagens e gráficos relacionados a esse tema. Pra usar, essa funcionalidade é super simples. Você abre o Image Playground, começa a criar a sua imagem, o Apple Intelligence entra em ação sugerindo elementos, cores, estilos e até os textos que combinam com o que você tá fazendo. E é claro, você com total controle ali pra ajustar e personalizar tudo do jeito que você quiser. E a última novidade que vai chocar você é uma nova animação da Siri, né? Então a Siri agora vai ganhar um visual também totalmente renovado, interativo. Imagina só, você chama a Siri e em vez daquelas ondas sonoras tradicionais aparecer, vai aparecer uma animação super moderna e dinâmica. A nova animação aí da Siri, ela é feita pra ser mais envolvente, mais intuitiva, dando a sensação de que você tá conversando com um assistente pessoal de verdade. Ela vai ser bem fluida, colorida, com movimentos suaves que acompanham a fala e as ações da Siri. Quando você faz uma pergunta, a animação reage de uma maneira expressiva, mostrando que a Siri tá processando a informação e se preparando pra te dar uma resposta. E quando ela responde, a animação se ilumina e se movimenta. E a nova animação também vai se adaptar ao contexto do que você tá fazendo. Então, por exemplo, se você pedir pra Siri tocar uma música, a animação pode mostrar notas musicais, por exemplo, tocando na tela. Se você perguntar sobre o clima, pode aparecer uma animação ali de sol, nuvens, né? Nessas pequenas interações visuais vão tornar a experiência de usar a Siri muito mais imersiva. E o melhor de tudo é que essa nova animação foi desenvolvida pra ser eficiente e não consumir muita bateria. Então, você pode usar a Siri aí à vontade, sem se preocupar com a duração da carga do seu dispositivo. Eu quero saber o que você achou de todas essas novidades. E essas são só algumas das novidades de hoje. Clica aqui nesse card pra saber tudo o que tá acontecendo no mundo da inteligência artificial hoje. E eu sou a Paula Bernardes. E até o próximo vídeo.